Nessa videoaula aprenderemos a como alterar a pasta padrão de downloads do Microsoft Edge Chromium. Então com ele aberto, clique sobre esse ícone e clique sobre configurações. Aqui dentro navegue até a guia downloads. E aqui na seção de local, repare que o meu local padrão é a pasta downloads dentro do diretório do usuário do sistema, no Sashdeni no meu caso. Então para alterar esse local, é só clicar em alterar e escolher uma pasta de sua preferência. Por exemplo, eu vou escolher a pasta downloads, que é uma outra pasta que se localiza na partição de backup. Então eu vou selecioná-la e vou clicar em selecionar pasta. Então ele já alterou o endereço. Então a partir de agora, qualquer arquivo que eu baixar através do Microsoft Edge Chromium será salvo por padrão nessa pasta, beleza? Então é isso, até mais!